Aham Meu, tem que ligar Tá esperando o ônibus, eu acho Ai, o HD, meu Deus Tem pessoas com gente apavorada Relaxa, não se apavorando Você tá meio apavorando, super roupinha Mostra aí Roupinha da Camila, que bonitinha Mostra a blusinha Nossa, eu vi o meu chão Nossa, eu vi o meu chão A perninha da Camila Perninha, não Parece até que a minha perna é grande, velho Ah, sério? Não, parece no filme Ah, sério Olha a galera aqui Olha a galera aqui Quanto será que tem HD? Quanto será que tem HD? O China, o Inbox Ah, é aqui ó Aqui ó Quantos gigas é isso? Esse aqui é inteiro, esse é o que você viu Ah, mas esse é de ligar na tomada, não é? O seu pai não quer? Ó, 500 gigas Esse aqui não é, é a mesma coisa Pena que tomou meu dinheiro Espera, vamos parar o filmado porque não é legal ficar vendo Esse tipo de operação Não era o seu person Acabamos de escolher Compramos esse Um terra e meio Muito bom Hã? Não, não temos mesmo As malas Olha, 19 quanto? Ah não, Raquel, o que? Não era você Gostei daquela de 19 Tamanho sensato Ai, peraí Preciso comprar desodorante Oh, 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 oh Oh, oh, oh Beautiful girl Ai, não sei Não lembro Nossa, nossa Uma... Nossa, nossa... ...aqui eu não rio Não Ahn? 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 Não... Ahn? Obrigado.